Desculpem, meus amores, mas eu vou ter que gravar a segunda parte aqui pra continuar esse vídeo. Meu telefone tá parando toda hora. Eu espero que eu consiga acabar de gravar. Como eu disse pra vocês, vamos continuar. Uma pessoa sozinha, solitária, com problemas de dinheiro, problemas de tudo, mas tá na justiça espiritual aqui. Uma carta espiritual com desequilíbrio. Olha aqui, ó. Uma pessoa com problemas de dinheiro realmente, tá? Realmente, uma pessoa desequilibrada, perturbada mentalmente. Vamos lá pros guardiões agora? Vamos lá, meus amores? Vamos pros guardiões? Salve povo da rua, salve povo da boa-fé. Nós estamos no segundo montinho rosa vermelha. Vai ter justiça na minha vida? Essa pessoa se arrependeu? A gente já viu que sim, né? Vamos ver o que os guardiões falam. Guardiões e Maria Padilha. Vamos lá? Eita, Lele, o negócio tá difícil. Salve, salve, salve. É muitas consultas, meus amores. E meu celular tá ficando, assim, carregado. Eita! Vamos lá? Vamos ver aqui. E eu não vou fazer outro vídeo. Não vou mesmo, tá? Nem que demore um pouco pra subir, mas vai subir. Vamos saber? O que os guardiões falam? A misericórdia. Olha essa pessoa nessa transformação pedindo misericórdia pro espiritual. Tá arrependido, sabe que fez errado. Tá? Uma pessoa que procura mudança de vidas. Uma pessoa que vive numa melancolia, depressão e lágrimas. Tá? Uma pessoa mentalmente perturbada. Sabia que era o grande amor de vocês. Ó, que vocês eram o grande amor dela, quer dizer. Tá? Sabia. E uma coisa eu falo pra vocês. Essa pessoa vai vir procurar vocês. Tá? Só que aí eu quero ver se vocês vão aceitar ou não o livre-arbítrio de vocês. Porque é uma pessoa que vai voltar magiada com embaraços e dificuldades. Tá? Uma pessoa magiada. Meus amores, está na justiça espiritual? Está. Está fazendo justiça? Está. Lentamente, mas está. A justiça espiritual é lenta. Vamos ver aqui. Uma pessoa tão... Recadinho, tá? Uma pessoa tão incrível como você merece tudo. E tudo virá com o tempo. Continue radiante. Não desanime. Mas nas dificuldades. Você é muito sensível. Mas sua sensibilidade trará tudo a você. Olha aqui, meus amores. Acabei de falar, hein? Vai ser uma pessoa que vai vir procurar vocês. Siga a intuição de vocês. A espiritualidade está com vocês. Opa, tchau, oriô. Segundo monte respondido, meus amores. Eu não vou hoje nem falar de montinho. Montinho 1 está aqui. E montinho 2. As duas pessoas arrependidas, meus amores. As duas montinhos no espiritual. Opa, tchau, oriô. Vou ver se eu consigo fazer mais tarde outro vídeo. Um beijo a todos vocês. E bom final de tarde. Vamos ver se eu consigo fazer o vídeo do domingo. Tá? Da sede de luz de vocês. Obrigado, meus amores. Axé. E aí Vamos lá.